Boa noite, boa noite, família Fogão de Quatro Horas, boa noite a todos. Oito horas em ponto, desta sexta-feira, estamos aqui, né, para falar dos resumos, das notícias, das informações, do que aconteceu hoje com o nosso glorioso Botafogo. Bem, eu fiz um vídeo de manhã e fiz um agora à tarde, falando sobre o problema do coronavírus. E agora vem a confirmação mesmo, os portões fechados, sem torcida nenhuma. A proposta, até eu sugeri aqui, até alguns torcedores do Botafogo, de, com esses ingressos, esses mais de 10 mil que foram vendidos, ser destinado aos funcionários, que não receberam seus salários, mas isso não vai acontecer. Por quê? Botafogo acaba de emitir uma nota oficial, já está lá no site do Botafogo, que realmente vai ser os portões fechados, e a devolução do dinheiro. Então, o Botafogo vai devolver o dinheiro para aquelas 10 mil pessoas, torcedores, que compraram o ingresso. Infelizmente, lamentável, isso dos portões fechados, mas é a crise que está no mundo todo, os problemas que estão acontecendo, tem países que estão com os problemas muito mais sérios do que nós aqui brasileiros, nós aqui do Brasil, né? Então, está em Itália, lá com o problema todo, fechado, o país todo, os Estados Unidos e alguns outros países também com seus problemas, e com problemas mais sérios até do que nós aqui. Então, aqui o canal, além de noticiar e informar tudo do Botafogo, a gente aqui também está para informar e também, como é que se dizer, passar boas informações. E nós estamos nessa campanha, aproveitando a oportunidade desta enfermidade, que é o coronavírus, para cada um tomar os seus cuidados, né? Principalmente pessoas idosas, crianças, que são mais suscetíveis a ter com seus problemas de saúde, é evitar, evitar em ambientes muito fechados, muitos contatos com pessoas em ambientes fechados, e sempre com a higiene, né? Assim já dizia minha avó, minha mãe, quando a gente, antes de comer algum alimento, qualquer coisa, lava as mãos e tudo mais. Então, hoje é completamente diferente. Hoje a gente tem que estar sempre com as mãos limpas, lavadas, se possível, né? Um gel, um álcool e tudo mais, para não ter esse tipo de problema. E vamos com cuidado, com tudo de jeitinho, que isso vai passar, tá? Isso vai passar, já até o país lá da China, já está até diminuindo o caso, né? Então, isso vai ser passageiro. Infelizmente, porque a torcida estava felicíssima, né? Contente. Na primeira vez não deu certo, porque o Oga pegou uma gripe. E assim mesmo a torcida tinha comprado mais de 20 mil ingressos. Já estava com a casa de 22 mil ingressos. E hoje, nesse jogo de domingo, a torcida novamente já estava já comprando ingressos e tudo mais para a estreia de ronda. Infelizmente, não vai ser possível. Bem, nós tivemos a coletiva, agora à tarde, do nosso técnico Paulo Autuório. E o Paulo Autuório confirmou, com o portão fechado ou não o portão fechado, ronda vai estrear. Então, veio essa nota agora no finalzinho da noite, do Botafogo, dizendo que realmente vai ser portão fechado. Então, nós vamos assistir o jogo pela televisão, ou pelo rádio, né? Quem quiser acompanhar pelo meu site, também está lá no meu site, é o jogo, né? Sem torcida, sem nada, e os jogadores jogando lá. Vai ser assim, está sendo assim, no campeonato de Carioca, lá de São Paulo, e alguns campeonatos nos outros estádios. É a compreensão, nós devemos ter compreensão e tudo mais dessa situação. É isso aí, esperamos, oramos, acreditamos no poder de Deus, que tudo vai ser resolvido da melhor maneira possível, né? Então, eu queria passar essa informação com vocês. E o Botafogo já está pronto para o jogo de domingo, quanto o Bangu. O técnico Paulo Autuoli realmente vai colocar o time titular. Ainda não sei a escalação, mas provavelmente amanhã já deve ter alguma novidade sobre a escalação. Mas ali não sei quem ele vai sacar daquele meio de campo para entrar o Ronda. Eu, se fosse ele, eu tiraria o Cícero, né? Colocaria ali o Ronda, juntamente com a tabela com o Bruno Nazário, com o Caio Alexandre, fazendo aquele trio ali legal, com o Pedro lá na frente. Então, eu estaria assim, dessa forma. Agora, quem vê isso, né? É a cabeça do treinador. A gente aqui, nós torcedores, a gente dá o corpite, né? E o técnico que segue. Vamos ver também a preparação do Botafogo, como é que vai ser. Se melhorou a preparação, porque nos jogos anteriores, a preparação do Botafogo sempre no segundo tempo, sempre terá em morrer. Mas é bem provável que esse jogo vai ser um jogo razoavelmente fácil. Os jogadores devem ser poupados, alguns vão tirados do meio de campo, o técnico deve mudar para o segundo tempo. Porque tem que... Vamos ter um jogo agora, semana que vem. Não sei se devido ao coronavírus, se faz ser sustentado ou não, não sei. Mas, a princípio, está marcado para a semana que vem o jogo contra o Paraná. Eles jogaram aqui, a gente ganhou de 1 a 0, e vai ter o segundo jogo lá na casa do Paraná. Então, vai ser um jogo difícil lá. Então, é importantíssimo nós termos todos os nossos titulares, todos eles com boas condições físicas, para o jogo. Então, o jogo contra o Bagul, não sei qual, ele vai mesclar o time para poupar alguns jogadores para o jogo dessa semana, agora que vem. Que é o Paraná, que é muito importantíssimo, vale dinheiro para o Botafogo. E também a classificação rumo a esse tão sonhado campeonato que a gente ainda não tem, que é a Copa do Brasil. Tá bom, torcida? Então, isso aí, as notícias hoje foi uma coisa especial no Botafogo. Que foi a presença do nosso ídolo, eterno ídolo, né? O Manga, nosso goleiro Manga, ex-goleiro Manga, né? Veio de lá do que estava, ele mora lá fora, né? No outro país. Fez a visita ao nosso estádio, o Milton Santos. Onde foi reverenciado pelo nosso técnico Paulo Tuori. Que fez assim, ó. Reverenciando ele. Teve a palavra lá com o Renha, né? E também com os goleiros. Todos os goleiros tiveram presente. Gatito. O Reserva do Gatito. O Salo. Todos os goleiros tiveram presente lá. E ali no meio, batendo um papo, falando com todo mundo. No Botafogo e tudo mais. E dando a orientação dele. Para os goleiros se preocupar com o lateral. O lateral começa a avançar muito. O goleiro tem que se preocupar. Então, ele dá-nos a dicas sensacionais. Que pena que eu não posso mostrar aqui no nosso canal. Porque é do canal do Botafogo. E tem esses direitos autorais e essas coisas todas. Então, gostaria muito de colocar aqui no meu canal. E foi sensacional. Já tivemos essa ilustre presença. Ele quer ver o jogo nesse domingo, né? Quanto o Bangu. Não sei se vai ser possível. Porque o portal é fechado sem torcida nenhuma. Provavelmente deve ficar lá no camarote. Alguma coisa. Vamos arranjar uns peços. E ir lá para ele assistir o jogo. Tá bom? Então, quero agradecer muito a presença de todos vocês. Dos mais de 4 mil e poucos inscritos aqui. Agradecer muito pelos comentários que vocês têm feito nos nossos vídeos. Obrigado mesmo. Obrigado pelos joinhas. E também não esqueça de adicionar o sino, tá? Para você sempre receber os nossos vídeos. Tá bom? Saudações, Alvinega. Cada um tem uma bela noite de sexta-feira. E amanhã, nós estamos aqui de manhã cedo. Estaremos amanhã de manhã cedo com o nosso programa Café com Fogão, 24 horas. Tá bom? E é isso aí. Felicidade a todas. Todos. Saudações, Alvinegras. Tá bom? Uma dica antes de encerrar o nosso vídeo. Dá uma passadinha lá no nosso site, tá? Tá uma beleza. Show, show de bola. Tá bom? Obrigado a todos. Tenham uma bela noite.